Bom, vocês sabem que eu sempre trago o Guru aqui, né? O Artecer sempre trazendo a boa, então tem muita informação ali que rolou ontem, tá? Na parte da noite, na qual eu vou estar trazendo aqui pra vocês E essa primeira é a Baby Doge, né? Vou estar trazendo aos poucos aí durante o dia E vai sair outras informações na qual eu vou estar informando vocês aí, beleza? E a gente vai estar em cima disso fazendo a nossa análise aí E é isso, né? Vamos que vamos porque o dia é belo Mas não esquece de tomar sua vitamina hoje, hein? A gripe tá aí, você não pode pegar Toma sua vitamina aí, coma uma fruta e bora com o vídeo Olha só, Guru Lendário atualizando aí a notícia Baby Doge Por que eu faço isso, trazendo notícia? Porque é que a gente precisa saber como tá sendo falada a Baby Doge lá pelo outro lado O que eles estão achando, né? Isso aí é comunidade, isso aí é estratégia de... Estratégia do olho Você tem que olhar, você tem que analisar e ver se tá sendo bem falado Porque agrega, né? E é isso Bora lá, vamos ver o título aqui O que que tá sendo falado nesse título maravilhoso E provavelmente a Baby Doge deve dar uma retuitada nisso aí daqui a pouco Preço, popularidade e listagem Essa moeda, meme Tem tudo Olha só que coisa boa E a gente vai lá ver o que que eles disseram que tem tudo Poste feita pela Sahana Kiran E é isso Bom O próximo Shiba está aí, tá? Ah, você gosta de Shiba, você gosta quando escuta uma coisa dessa A próxima Shiba Inu está aí A comunidade Baby Doge Coin Foi vista comemorando depois que sua criptomoeda favorita passou a quebrar vários recordes Do preço ao número de tweets, né? Twitter, eu nem gravei esse vídeo, né? Dominou o mundo, né? A moeda Baby Doge marcou muito nos últimos dias Bora lá, desde mal ser reconhecido por agregadores, né? Proeminente de dados cripto Até listagem de desembarque, né? Em grandes plataformas de investimentos, né? Baby Doge estava em uma trajetória ascendente No início dessa semana A moeda meme estava em todo o Twitter Praticamente dominou o mundo Bom, aqui embaixo Ele fala um pouco do Twitter Aí parabéns Baby Doge Army Parece que junto cruzamos um novo recorde Esse daqui foi com relação ao novo recorde Com relação ao gráfico, tá? Com relação ao preço, né? O recorde máximo ali foi na época do Elon Musk, né? Região Elon Musk Então, com a comunidade Rompeu essa região Elon Musk aí, né? E a Baby Doge agradeceu, né? Pra isso, no entanto, não durou muito tempo Não despencou Corrigiu, corrigiu Falou que despencou, mas corrigiu Já tá em alta de novo Aí você não me pode dizer isso Como é que a Baby Doge despencou? Deu uma correçãozinha ali Buscando região de Fibo E agora já tá se orientando E agora já tá se orientando e indo novamente Entendeu? Não é isso? Apesar da grande queda de preços A popularidade da altcoin permaneceu intacta Coisa boa, hein? O volume de negociação 24 horas Tá ali de 96 Nossa Senhora Milhões De reais De reais não, hein? De dólares Oh, viajei agora, hein? Perto dos 100 milhões De dólares Pra você ver, né? A popularidade Da Baby Dogecoin Em uma tendência Ascendente Logo após a moeda meme Atingiu um recorde De todos os tempos Descobriu Que ele gravou impressionante Aí, ó 183k 183 mil tweets Lembra que tava ali Difícil de alcançar os 100 tweets Alcançou os 100 E quase pegou os 200, né? A única Outra moeda Que estava Na lista Foi a quinta maior criptomoeda Cardano, né? Bom Eu quero saber Aqui, ó Eu quero saber Da 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 Listagem Eles vão falar Da listagem Aqui Essa parte aqui É o que? Bitmark Ah, deve ser Com relação A desenvolvimento Diário Semanal Bom Nova listagem Em andamento Proeminente Exchange Crypto A Quaex Opa Calma aí Proeminente Exchange Ah, só A Quaex Global Deu a Baby Doge A um motivo Pra comemorar Os de cedo A X-Send Ele anunciou A listagem Da moeda Aquela coisa toda Que a gente viu Ontem, tá? A gente viu Ontem Lembrando que o vídeo Tá disponível Pra você Aqui, ó Listado na CoinEx Global E no finalzinho Ele fala Que a moeda Mesmo Teria sido A bordo Para melhorar A velocidade Da transição Deu uma Deu uma Engrandecida Aqui na CoinEx Né E aqui Ele falou Um pouco Aqui Do tweet Que agregou A comunidade Tweetando Bastante E a única Comparando É Bitcoin Aleluia Um abraço Para conteúdos Um abraço Para Guimoto Um abraço Para Lasting Eu acho Que é mais ou menos Isso Para o Angelo Um abraço Aqui para Divisões E para o Agioto Lembrando Seu comentário É de extrema Importância Então não deixe De comentar Beleza? E até o próximo Vídeo Vídeo